Vê um quarto de lua Uma espada nua Uma mão de terra Coração de guerra A bater por ti Dor sem alibi Rasga-me de luz Rouba-me da cruz Sombra de trovão Pássaro de mão A palpitar por ti Dor sem alibi Beija-me outra vez Ninguém sabe quando a noite vem Beija-me outra vez Ninguém sabe quantos beijos tem Vê Diz que eu morri Em batalhas por aí Encontrei-me só Bebem chuva com pó Bebem chuva com pó Vinho nunca vi Dor sem alibi A rua parou Beija-me outra vez Ninguém sabe quando a noite vem Beija-me outra vez Ninguém sabe quantos beijos tem Beija-me outra vez Ninguém sabe quando a noite vem Beija-me outra vez Ninguém sabe quantos beijos tem Beija-me outra vez Beija-me outra vez Ninguém sabe quando a noite vem Beija-me outra vez Beija-me outra vez Obrigado.